Hoje, uma tentativa de fugir de uma ação policial na área central, também no centro de Londrina. Os policiais estavam fazendo uma blitz e um cidadão com um carro carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ele tentou fugir, não conseguiu. Foi preso e encaminhado à delegacia da PF. A blitz aqui na avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, às margens do Lago 2, acabou com a apreensão de uma carga de cigarros. Descaminho do Paraguai, neste momento, os policiais estão trazendo o motorista. O senhor é que estava dirigindo esse carro aqui? O senhor tinha comprado esse carro para fazer revenda, ia levar para alguém? O motorista do veículo sendo conduzido à delegacia neste momento. A gente Lopes, como é que foi essa abordagem? Assim que nós terminamos de montar o bloqueio aqui na Bento Munhoz da Rocha Neto, Esse cidadão via deslocando com o seu veículo e assim que ele avistou a polícia militar, ele tentou se evadir do local. Nosso motofuga acompanhou o mesmo e abordado, ele já falou que o veículo se encontrava com grande quantidade de cigarro. Diante do fato, encaminhou-se até o local do bloqueio, onde estão sendo tomadas providências. Ele vai ser encaminhado à Polícia Federal. Esse carro é uma montana com placas de Curitiba, ele disse para onde estava levando essa carga de cigarros? Não, não nos relatou no momento para onde estava levando. Simplesmente disse que morava aqui, próximo à região aqui do bloqueio, só o que ele relatou. E ele está sendo preso por quais crimes? Por descaminho e contrabando de cigarro. Descaminho é justamente quando a pessoa traz produtos de outro país e não paga impostos sobre ele. Exatamente, quando está expor do outro país, original aí da divisa aí do Paraguai, né? O carro também está sendo autuado porque está irregular? O carro está sendo autuado aí por estar sem importar o documento do veículo. O rapaz agora vai ser conduzido à delegacia. É um crime que cabe fiança, mas é um valor alto também, né? É um crime que cabe fiança, é um valor alto aí, aí quem vai estipular lá é a Polícia Federal, esse valor. A Polícia de Trânsito tem feito várias apreensões, inclusive de armas, nessas blitzes pela cidade? Sim, a gente faz rotineiramente blitzes, durante o dia, a noite, aí é apreendido armas, moto furtada, veículos aí com situação de trânsito e mais o pessoal aí que anda irregular. É, a Polícia Militar atenta, né? A blitz, o pessoal da blitz não vem só, com o intuito deles, não é só montar a carro ali e apreender veículos irregulares não, tá? É esse tipo de trabalho também, apreensão de cigarros, apreensão de armas, e a gente vem tendo aqui notícias de forma constante até de apreensões feitas pela Polícia Militar durante blitzes aqui na cidade de Londrina. Então, vamos lá.